A gente tem que ganhar mais até a eleição. A gente tem que ganhar mais até a eleição. A gente tem que ganhar mais até a eleição. A gente tem que ganhar mais até a eleição. A gente tem que ganhar mais até a eleição. A gente tem que ganhar mais até a eleição. A gente tem que ganhar mais até a eleição. A gente tem que ganhar mais até a eleição.